Um único soldado, em três exércitos, em dois dos maiores conflitos do século XX Você vai conhecer hoje a vida do invencível Lauri Terni Lauri Alan Terni nasceu no dia 28 de maio de 1919 na cidade de Viipuri localizada no Istmo da Carelia, na Finlândia Segundo o filho de Yalmari e Rosa Terni, Lauri se tornaria o único filho homem do casal após a morte do seu irmão por varíola e o mais velho após o nascimento das suas irmãs Salme e Caia A família provinha de origem modesta, com a mãe de Terni sendo uma proprietária de um açougue e seu pai, o capitão de um navio pesqueiro Terni era considerado uma criança extremamente ativa, muitas vezes citado como um temperamento difícil de conter que por diversas ocasiões seria a razão de brigas em seu tempo de escola Ao longo do seu crescimento, desenvolveu um gosto pela prática de esportes em especial boxe, esqui e natação que fizeram com que o jovem viesse a constituir um porte físico bastante atlético Mas desde tenra idade, eram histórias sobre guerras e atos de heroísmo que alimentavam o entusiasmo de Terni fazendo com que ele visse em todo o empenho nas atividades esportivas um passo mais próximo do seu sonho tornar-se um soldado O próprio pai de Terni o descreveria como um fanático por guerra ao descobrir que o filho, além da sua constante curiosidade sobre o assunto colecionava cartuchos de munição usados que conseguia ao seguir as atuações policiais pela cidade O ingresso de Yalmari como parte da Swayeluskund, ou Guarda Civil finlandesa também serviu de sustento às aspirações de Terni que gostava de acompanhar notícias sobre a guarda e compartilhava dos princípios desta em reprimir a influência soviética em âmbito nacional Durante a adolescência, Terni abandonaria a escola e seguiria com seu sonho de infância em seguir a carreira militar se voluntariando para servir na Associação da Guarda Civil para Jovens recebendo instruções de tiro e acampamento Terni deixaria a associação aos 17 anos a pedido dos seus pais para que pudesse ingressar na escola de administração ato que faria a contra gosto Todavia, a vocação e almejo às armas jamais deixariam de acompanhar as pretensões do jovem que se alistaria no exército finlandês em setembro de 1938 aos 19 anos de idade Terni seria escalado para o 4º Batalhão de Infantaria Jaeger uma unidade denominada Sisi termo finlandês para guerrilheiro em virtude da especialização do batalhão em técnicas de sabotagem, guerrilha e reconhecimento O Batalhão de Terni se constituía em uma infantaria mecanizada leve que incluía o uso de esquís para emboscadas operações de reconhecimento e penetração das linhas inimigas No começo de 1939, a Finlândia assistiria com grande temor os rumos que seguiam a geopolítica do continente europeu Com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 pelo 3º Reich alemão seguida pela União Soviética em 17 de setembro a necessidade de uma maior mobilização em defesa do país tomou as prioridades do governo e entre essas medidas estava a ampliação das linhas de fortificação Apelidada de Linha Mannerheim em homenagem ao comandante das Forças Armadas o barão Carl Gustav Emil Mannerheim A linha contornava a divisa russo-finlandesa e fora por decisão do próprio comandante ampliar sua guarnição já que um ataque soviético pela Carelia era iminentemente esperado Após um ano do ingresso de Terni no exército a União Soviética invadiria a Finlândia em 30 de novembro de 1939 dando início ao que seria conhecido como Guerra de Inverno Seu batalhão, baseado na cidade de Kiviniemi seria realocado para a região nordeste próxima ao Lago Ladoga localizado na fronteira da Finlândia com a União Soviética No momento em que o conflito transcorria Terni ocupava o posto de sargento encarregado pelo abastecimento de alimentos posição que nitidamente não acomodaria seus interesses de servir no exército No entanto, não tardaria para que seu mérito como exímio soldado fosse notado por seus superiores e companheiros de armas Terni sairia despercebido de seu acampamento em uma noite cuja temperatura beirava os 40 graus negativos e se depararia com um posto avançado soviético não muito distante da localização do seu batalhão De maneira ágil e sorrateira, ele capturou um soldado inimigo e o escoltou até o acampamento finlandês onde foi aclamado por seus colegas Terni também seria responsável por reestabelecer a comunicação entre o seu batalhão e o quartel-general próximo em meio a uma batalha cruzando a linha inimiga de esqui Ainda que estivesse constantemente envolvido em brigas em razão do seu comportamento impulsivo sua desenvoltura em ação e alta competência como soldado fariam com que Terni fosse indicado por seus superiores a ingressar no curso de treinamento para suboficiais Naquela altura, o exército soviético já havia mostrado severas fragilidades em seu desempenho em batalha O imenso contingente do sétimo exército soviético teria sua vantagem numérica contrariada com falhas logísticas de suplementos e equipamentos para combate na neve Outro fator que se somaria aos empecilhos para as tropas fora o rigoroso inverno que se abateu no país Um dos três mais extremos registrados até hoje expondo o despreparo dos soviéticos em enfrentar o inverno dos bálticos Terni logo seria encarregado de comandar uma patrulha antitanque da qual a tática se dividia entre ataques realizados a pé e pelo uso de esquís com o desígnio de atacar ou destruir blindados Em suas missões, Terni se mostraria muito competente no papel de liderança concentrando ações bem-sucedidas no ataque a trincheiras inimigas e captura de prisioneiros o que levaria a sua promoção a patente de segundo tenente Em meio ao cerco de Lemete, no final de fevereiro de 1940 Terni também comandaria uma companhia de suecos voluntários E o entrave de idiomas não se mostraria um problema para ele que coordenaria seus homens através de sinais com as mãos fazendo gestos acompanhados de gritos e por vezes socos com a performance da sua equipe mostrando-se muito além do esperado A Guerra de Inverno teria seu fim em 12 de março de 1940 e apesar do empenho persistido pelas tropas finlandesas as deficiências presentes em seu exército quanto a falta de recursos na artilharia e o uso de tanques obsoletos dificultariam a luta pela defesa da soberania do país O Tratado de Paz assinado pela Finlândia e União Soviética determinaria a cessão de 10% do território para a União Soviética incluindo o Istmo da Carelia, região da cidade natal de Terni Entre os 400 mil finlandeses refugiados pela anexação estava a família de Terni uma situação que o abalaria profundamente fazendo-o carregar consigo uma enorme mágoa de ter falhado na defesa da região que estava agora sob domínio soviético A Finlândia concordaria com as autoridades do Terceiro Reich em janeiro de 1941 através do seu chefe de Estado-Maior, General Erich Heinrichs em cooperar com o esforço de guerra alemão na futura invasão da União Soviética não atuando propriamente como aliada do Pacto Tripartite mas como cobeligerante com cobiça de revanche Compartilhando a avidez por vingança de sua pátria Terni se alistaria no programa oferecido pelo governo alemão a veteranos finlandeses para receber treinamento e servir em sua força militar de elite, a Waffen-SS No mês de junho de 1941, Terni chegaria à Alemanha e seguiria para a Áustria ao lado de 1.400 voluntários finlandeses recebendo um intensivo treinamento de sete semanas no qual aprimoraria suas habilidades em campo Recebendo a patente de SS Untersturmführer o equivalente a segundo-tenente, Terni ingressaria no Finishes Freiwilligen Battalion de Waffen-SS ou Batalhão Voluntário Finlandês da Waffen-SS Contudo, com o envolvimento da Finlândia na invasão da União Soviética Terni retornaria ao seu país e seria reintegrado ao Exército Nacional lá tomando parte no conflito que seria conhecido como Guerra de Continuação no qual a Finlândia tentaria recuperar seus territórios perdidos Responsável por liderar uma sessão do oitavo destacamento de Infantaria Leve novamente com a missão de capturar tanques soviéticos Terni seria reconhecido por sua alta capacidade de conduzir missões de reconhecimento e infiltração atrás das linhas inimigas Seu modo pouco convencional de atuar em combate também inspiraria coragem em seus homens uma vez que Terni tornou-se conhecido por constantemente cruzar de esquia as linhas inimigas e arremessar coquetéis molotov em tanques e depósitos de suprimento Em março de 1942, Terni sofreria um acidente após atingir uma mina instalada pelo inimigo e mesmo recebendo uma licença médica para recuperação, fugiu do hospital e retornou ao seu agrupamento em pouco tempo, sendo promovido a primeiro tenente Sua fama em combate também seria reconhecida pelos agrupamentos inimigos na região e pelas autoridades soviéticas, que através da sua propaganda divulgaram o valor equivalente a 3 milhões de marcos finlandeses em recompensa pela sua cabeça Em janeiro de 1943, após a captura de um importante posto de comando soviético Os superiores de Terni o designariam para receber seu próprio comando que seria batizado de Osasto Terni ou Destacamento Terni Os voluntários passavam por uma rigorosa vistoria feita pelo próprio Laurie Terni que buscou os 150 melhores homens com disposição para compor seu agrupamento Em seus uniformes podia ser visto um T costurado com tecido colorido uma forma de destacá-los como parte de uma unidade de elite que possuía especialização nas técnicas de anti-guerrilha e sabotagem operando na retaguarda das linhas soviéticas Um dos homens que faria parte do destacamento Terni seria o futuro nono presidente da Finlândia, Malno Coivisto Em 19 de julho de 1944, Terni seria condecorado com a Cruz de Mannerheim de segunda classe a mais alta condecoração militar finlandesa após a condução de sua unidade ao longo da Batalha de Ilomansti na região da Carelia Apesar da desvantagem numérica perante os soviéticos Terni utilizou a vantagem da alta mobilidade e dividiu seu destacamento em pequenos grupos que conduziram diversos ataques às tropas inimigas ocasionando pesadas perdas e retendo a vantagem dos finlandeses no território Seria em 7 de setembro de 1944 que a União Soviética e a Finlândia novamente acordariam um novo tratado de paz conservando a soberania finlandesa mas cedendo de vez as partes do território perdidas durante a Guerra de Inverno incluindo a cidade natal de Terni que ao final do confronto havia sido promovido ao posto de capitão Embora a guerra de continuação tivesse seu fim decretado As autoridades finlandesas não deixaram de temer as ocultas ambições de Josef Stalin para com seu país fator que ainda manteria a Finlândia em diálogo com a Alemanha Nesse ínterim, a polícia secreta alemã, a Gestapo criou o Sonderkommando Nord, uma unidade paramilitar que tinha o propósito de treinar veteranos finlandeses para realizar atividades de inteligência contra possíveis ações soviéticas Pessoalmente decidido a continuar no combate Terni consentiu em fazer parte da unidade embarcando em um submarino alemão no final de janeiro de 1945 que o levaria para uma localidade na Alemanha onde teria início seu treinamento No entanto, o rápido avanço dos soviéticos na direção de Berlim causariam a interrupção do programa e faria com que Terni se convencesse a seguir lutando dentro das forças alemãs Após ser promovido a SS-Halfsturmführer, ou capitão, em 15 de abril ele teria assumido o comando de uma companhia de infantaria e combatido os soviéticos na região de Schwerin terminando com Terni e seus homens se esgueirando do Exército Vermelho e conseguindo se render aos britânicos Laurie Terni retornaria à Finlândia no verão de 1945 após escapar da prisão britânica em Lübeck mas diante de uma série de acusações referentes à sua atuação na Waffen-SS seria preso pela Valpo, a polícia secreta finlandesa, em abril de 1946 sendo acusado de crimes de guerra e traição Terni realizaria diversas tentativas mal-sucedidas de fuga e apenas com a eleição do presidente Juhro Paazikiv é que ele conseguiria sua liberdade após receber um perdão presidencial em dezembro de 1948 Agora civil, desempregado e recém-saído da prisão Terni não veria mais a Finlândia como o lar que era antes e como muitos dos seus conhecidos que também haviam servido na Waffen-SS durante a guerra deixaria o país em busca de novas oportunidades no estrangeiro Terni seguiria para a Suécia em 1949 com documentos falsificados e ao falhar em conseguir um visto no país tomaria um barco com destino à Venezuela e de Caracas seguiria em um cargueiro sueco em direção aos Estados Unidos navegando nas proximidades da costa do Alabama ele pulou do barco e nadou até a costa entrando desta forma de maneira ilegal nos Estados Unidos sua primeira decisão foi seguir viagem até a cidade de Nova York onde localizou a comunidade finlandesa que poderia servir de ajuda em seu estabelecimento no país em 1954, como meio de firmar sua legalidade Terni se alistaria no exército norte-americano sob os termos do Lodge Philbin Act lei que permitia o ingresso de estrangeiros nas forças armadas adaptando seu nome para Larry Thorn Terni seguiria novamente para o treinamento e seria enviado para a escola de paraquedistas do exército dos Estados Unidos no estado da Geórgia seu porte atlético faria com que fosse aprovado em todas as etapas do treinamento com as mais altas notas logo sendo promovido a capitão aos 35 anos de idade e designado para as forças especiais os boinas verdes Terni ainda seria transferido para servir na Alemanha Ocidental entre os anos de 1958 e 1962 antes de ser transferido para o Vietnã do Sul dado o envolvimento norte-americano no conflito naquele país Lá, ele seria responsável por treinar americanos e sul-vietinamitas com suas técnicas de guerrilha e seus feitos em combate na região renderiam-lhe duas condecorações o coração púrpura e a estrela de bronze por sua bravura No mês de outubro de 1965 Terni lideraria uma unidade secreta do Serviço Especial durante a Operação Shining Pass que buscava determinar pontos de atuação Vietcong através do reconhecimento aéreo realizado pelo uso de dois helicópteros Sikorsky H-34 A aeronave na qual Terni estava a bordo desapareceria misteriosamente durante a missão sem deixar qualquer rastro do seu paradeiro Mesmo desaparecido, Terni seria promovido a major em dezembro de 1965 e postumamente agraciado com a Legião do Mérito e a Cruz Distinta de Aviação No ano de 1999, em uma região próxima ao último contato do helicóptero seriam encontrados fragmentos de uma aeronave e restos mortais por um grupo formado por oficiais finlandeses e parte de uma força-tarefa coordenada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos Somente em 2003 seria oficialmente reconhecida a presença do DNA de Terni e seus restos mortais foram finalmente enterrados no Cemitério Militar Nacional de Arlington no estado da Virgínia em 26 de junho daquele ano Anos depois, seus feitos se tornariam tema de uma música intitulada Soldier of Three Armies da banda sueca Sabaton E Terni ainda serviria de inspiração para o personagem Sven Kearney do livro The Green Barrets de Robin Moore que também seria adaptado para o cinema e teria o ator John Wayne como protagonista Laurie Terni criaria em torno de si uma lenda um prodigioso soldado que se destacaria em batalhas e teria seu legado conhecido não apenas em um, mas em três exércitos lutando em dois conflitos diferentes Seu empenho como líder e militar dotado de uma incontestável coragem seriam elementos que envolveriam a lenda de Laurie Terni não apenas como um notável combatente mas um nome que seria lembrado ao longo de toda a história de todo o século XX Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei pra você se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra E aí A Sala de Guerra